32 anos como bancária, tenho algum tempo livre e sempre desejei fazer algum tipo de voluntariado e tive a oportunidade agora de, no fundo, realizar este desejo. Eu já sou voluntária, desde a minha adolescência que sou voluntária em várias associações, para mim é um enorme bem-estar que me causa poder dar um pouco de mim aos outros. E, portanto, eu encaro o voluntariado como uma forma de estar na vida. Tenho um neto no terceiro ano, a minha filha foi sob o Clube da Leitura, inscreveu-se e aliciou-me. Tive experiências muito interessantes com os meus netos e eles agora já estão a crescer e assim tenho maneira de prolongar essa convivência com esta gente nova. Porque eu adoro, primeiro, neste caso, estar com crianças. Adoro. Segundo, adoro ler. E acho que a leitura abre-nos um mundo imenso e acho que todas as crianças deviam aprender esse mundo, agora especialmente que estão cada vez mais ligadas aos aparelhos eletrónicos. Acho que os livros abrem outros mundos diferentes. E achei que o sítio ideal seria aqui. Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem os seus desafios, é verdade. Não é assim tão fácil como isso, mas quando nós queremos e temos muita vontade, eu acho que se torna muito fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil até porque cada menina é um desafio diferente. E quando nós estamos com eles, nós temos que ir ao encontro deles e não são eles que têm que ir ao nosso encontro. Têm os seus desafios. Muitas vezes culturais, outras vezes emocionais, porque nós acabamos por nos envolver também com estas crianças, que muitas vezes são crianças que têm já por si só os seus desafios da vida, não é? São crianças que muitas vezes têm as suas dificuldades associadas também a alguns problemas das suas famílias. começaram a crescer, foram capazes de arrancar o acabo. É fácil quando se aprende. Quem consegue ler é muito fácil. Quem não consegue, é difícil, não é? Claro, difícil. Porque eu me perco, às vezes, nas letras. Sim, é um pouco difícil. Porque há palavras muito grandes. É um pouco difícil. É um pouco difícil. Ah, no começo eu achava que era difícil, mas eu fui lendo pouco e pouco e fui conseguindo. Fácil. Fácil. As coisas da leitura são fáceis. Mais ou menos. As palavras antes eram meio difíceis, por causa que há algumas que têm um P e não têm depois nada à frente, e depois eu fico baralhado e não percebo. Para mim não é nem difícil, nem fácil. Para mim é mais ou menos. Não é difícil quando alguém pede de ler em voz alta, eu não consigo, muito bem. Nem sempre. Depende. É que em algumas intuações eu tenho de estar aí a porco. É uma expressão.